Parceria indispensável, ela é fundamental, é com você telespectador, por isso que a gente abre espaço pra você mandar sua mensagem e aparecer abrilhantando o nosso telão. Já sabe o canal? DDD3399111443, agradecendo você que tá com a gente na fanpage da TV Leste, no Facebook. Vamos pra cima! Boa tarde! Rapaz, que homem, que homem? Que homem? Hã? É, olha lá, saudade do meu óculos, quebrou ontem. Hã? Vamos lá! É o homem bonito, tô falando do homem. Homem. Boa tarde, Nico, foi um prazer te conhecer pessoalmente, um ser humano ímpar. Minha filha Radassa te adora, faz uma dancinha pra ela. Oxe, Deus! Vamos fazer essa dancinha. Você me lembra, ô Nike, fazer dancinha pra Radassa sexta-feira? Me lembra? Como que é o nome da menina que eu vou homenagear? É porque tá escrito aqui, né? Você não anota aí não pra você ver. É Radassa! Que Deus abençoe a todos. Grande abraço, Sidney. Um beijo pra você, um beijo pra Radassa. Tô tentando lembrar onde é que eu tirei essa foto. Foi na porta de algum lugar? Foi na porta da loja mesmo? Você tá vendo a porta aqui, ó. Onde é que foi isso, hein? Foi eu tava em um lugar. Hã? Só fica em padaria, né? Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico! Estou ligadinho no BG todos os dias. Manda um abraço pra nós, digo. Reverso do Belém, Minas Gerais. Parabéns pelo seu trabalho e pra toda a equipe. Você sonota mil! Alô, Dudu! Alô, Reverso do Belém! Vamos pra cima! Eu avisei! E olha que eu tinha certeza! Não vai, não! Ele não vai, não! Ele não vai, não! Eu praticamente tinha certeza que o Galo ia ganhar ontem. Eu falei com vocês aqui? Quase. É, você acertou. Mas eu falei, se o Galo perder, que é muito difícil... Pera, olha, não é brinquedo não aquele aqui, ó. Boa tarde, Nico! Hoje ele mudou de time, eu sei! Você pediu foto dele de Cruzeiro a ele aí, ó. Abraço pra você e toda a sua equipe. Manda abraço pra nós aqui de Patinga, Bairro Betânia. Davi, Nildo, Sul e Reginaldo. Um beijo pra vocês. Davi é... O Davi é um artista, né? Um artista, né? E o Cruzeiro tem jogo quinta-feira, Davi. Cuidado! Aí você prepara a camisa do Ipatinga. O Ipatinga só tá perdendo também. Vou te mandar uma camisa do Democrata aqui. Aí você não perde, que o Democrata não joga, né? Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço especial pros meus pais, Dona Nelly e o senhor José Alvim. Estamos ligados no BG. Manda um balanço aqui para o Betânia, em Ipatinga. Creuzene Miranda. Creuzene, seu nome. Traz ótimas lembranças pra nós aqui, viu? Estamos ligados no BG. Manda um balanço aqui para o Betânia, em Ipatinga. Creuzene Miranda. Beijo pra você. Manda um balanço lá pra Betânia. Balanço, Betânia! O Gabigol pira quando ele ouve esse nome. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Daniel de Toflotone e moro no bairro Minas Nova. Manda um abraço pra minha família, minha esposa Branca e filhos Tiago, Maria Luíza, Danilo e Michael. Todos abraçados aí no Minas Nova. Tem que marcar um café aí, Daniel. Vê com o Fantônio aí esse café aí, rapaz. Café que eu falo é força de expressão, hein? Chega lá se me entregar, Chico, com um pouquinho de café, não. Café, hã? Não, café com os negócios. Requeijão, queijo, as coisas, apetrecho. Que tudo caro, rapaz. O povo de Itelflotone tem pedra preciosa. Boa tarde, Nico. Sou o Lidiano e Brandão do bairro Betânia. Outro do bairro Betânia. Betânia, a audiência lá tá pocando. E, Patinga, você é o top das galáxias, viu? Já viu o top das galáxias? Galáxias é lá... É. Na galáxia é lá onde fica o satélite, sabia? Não é, Bebiano, que o satélite... O satélite que lá perto das galáxias? Viu? Aí eu tô lá, ó. Tem um satélite que tá escrito Nico. Passo lá em cima. Que é ter me assistindo, rapaz? É. Que Deus ilumine o seu caminho. Parabéns pelo seu trabalho. Eu amo o BG. Parabéns a toda a sua equipe. Vocês são top. Eu sou fã. Ô, Lidiane. É, você tá mandando beijo pra equipe aqui, mas essa equipe me maltrata, viu? Um beijo pra você, Lidiane. Dá tempo ainda pra mais uma, diretor? Dá, não. Essa é a última. Ele fica bravo. É. Ninguém mandou abraço pra ele, ele fica bravo. Daqui a pouco tem mais. DDD 3399-111-1443.